Uma... uma matéria cafajeste, né, querendo... Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Elvis aqui na área, Elvis do canal, Elvis não, Presley. Espero que esteja tudo bem com vocês, pois comigo está tudo ótimo. Não, embora o assunto já tenha aí alguns dias que está circulando, ele não ficou velho. O assunto que eu vou falar hoje é sobre a Death Note e o que a reportagem que a Record fez sobre esse anime. Que aí, no mínimo, é... pô, no mínimo eles estão atrasados, né, porque o anime antigo é bom, é um anime ótimo, eu assisti ele. Tem aquele drama, aquela caça entre o Kira e o L, e é investigativo, e é algo que você... você lê o mangá, você fica... você pensa, não é algo... por ter ali, né, por estar apenas. É um anime muito fantástico, assim, muito impressionante. Mas sabe o que é mais fantástico que esse anime, que o Death Note? É você deixar seu like aí pra mim, deixar seu comentário aí embaixo, é... e deixar seu feedback, o que você acha do vídeo, se você está gostando, se você não está gostando do... do... do canal. Que assunto você quer que traz aqui? Bom, é isso aí pessoal, deixa o like, comenta, compartilhe. E quem não é inscrito no canal, se inscreva, vamos ajudar esse canal a chegar aos 3 mil inscritos, e... isso é muito... é algo que eu estou almejando, né, por... pro canal, mas a gente sempre está perdendo aí muitos inscritos, ganha, perde, ganha, perde, e nunca sai do... do... da quantidade. Mas eu conto com vocês, muito obrigado. Mas voltando a falar do anime em si. Uma... uma... uma matéria cafajeste, né, querendo passar, como que é algo do demônio, como... é... como se fosse, assim, algo que nem pra adultos serviria. Pô, horas, passa coisa muito pior na TV, né, um anime que tem uma história que é todo estruturado, que... que faz você pensar que é investigativo, né. Aí você vê aí na TV, passa muitas... muitas coisas do... muitas coisas, é... que... é... negativo em si. O anime em si, além de... de abordar um tema, é... traz cultura pras pessoas, né. Agora, tudo bem, a história é de um anjo, o Shiragami, né, que é o Ryuki, que deixa na terra o livro lá, que é o Death Note, pra se divertir, né, é uma... vamos dizer assim, uma divindade, né. É, é... é meio louco, mas isso, cara, é uma história. E assim, você falar que pra um menor de idade, tipo, de x idade, não assistiu, até concordo. Mas agora, que não... nem pra adulto, eles estão muito equivocados, no mínimo. Além de atrasados, estão equivocados, assim, de uma maneira que, pra mim, é... lastimável, né. E... e enfim, pessoal, esse anime é muito bom, eu recomendo, assim, são sim. É, não cai nessa, não, nesse negócio de pôr religião no meio, de ficar falando... Ah, falando, ah, é do Capiroto, é de não sei o quê. Cara, para com isso, é só uma obra, é só uma obra, é só isso. E isso daí, cara, já vem acontecendo sempre. Eu lembro quando teve Beyblade, né, não sei se você lembra, quando teve Yu-Gi-Oh! Quando, assim, quando teve Dragon Ball, tava passando lá na Band Kids, na... na... na TV Bandeirantes, quando passou na TV Globinho também, é... falavam, assim, na igreja, falavam que é do Capiroto, que é de... do pé preto ou do pé rachado. Mas não é, cara, é a história. Tem pessoas ignorantes que não conhecem a história, que não sabem que, por mais que tenha ali uma... algo que fala, vamos dizer assim, um pouco sombrio, mas todo anime tem um contexto, tem uma história que sempre... é... nos leva, por exemplo, Dragon Ball sempre mostrou que... é... Dragon Ball, Cavaleiros dos Rodíacos, por exemplo, sempre mostrou que a união e a amizade... é... faziam com que eles alcançassem aquilo que queria, entendeu? E... e assim, cara, todo anime tem uma história pra passar até algo positivo. Não é só o terror, vamos dizer assim, de ter aí um Shiragami que libera um livro, além de ser apenas uma história de animação. Então, assim, isso aí pra mim é... porque eles não têm pauta, e tem coisa muito pior acontecendo e outras, mas tudo bem, eles têm até o direito de não gostar do anime, assim como eu tenho direito de não gostar das novelas da Record ou de qualquer outro canal. E é isso, peço pra que você se inscreva, deixa seu like, comenta, curte, compartilhe. Não sei se vocês entenderam o que dizer, mas, bom, aqui embaixo, vocês podem estar comentando aí o que achou. Muito obrigado, tchau, até mais!